Olá gente que acompanha o canal TV Fagundes, nós estamos aqui no Clube Municipal onde está acontecendo nesse momento a formatura do curso de aperfeiçoamento para os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de combate às endemias. Então vem conosco para que a gente possa acompanhar a solenidade de formatura desses profissionais que são tão importantes para a saúde aqui do nosso município. Se inscreva no canal TV Fagundes Na última quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, a comunidade de Fagundes celebrou um marco importante em sua área de saúde. Os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de combate às endemias da cidade concluíram com sucesso um curso técnico de capacitação com uma carga horária impressionante de 1.275 horas. Este curso faz parte do projeto Saúde com a Gente, uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A cerimônia de diplomação que aconteceu no Clube Municipal da cidade foi um momento de celebração e reconhecimento do árduo trabalho dos agentes. O evento contou com a presença dos próprios agentes, seus familiares, amigos, professores e autoridades locais destacando a importância desse feito para a comunidade. O secretário de Saúde, Silvio Romero, enfatizou a relevância do curso e o compromisso dos agentes com o bem-estar e a saúde da população local. Olá, gente que acompanha o canal TV Fagundes. Nós estamos aqui com Silvio Romero, que é o secretário de Saúde aqui no município de Fagundes. Silvio, gostaria que você falasse para as pessoas que estão acompanhando aqui o canal TV Fagundes da importância desse curso Saúde com a Gente, tanto para os agentes de saúde quanto também para os agentes de edemias que prestam um trabalho bem relevante aqui no município de Fagundes. Boa noite. Na verdade, é uma capacitação aos agentes comunitários de saúde e os agentes de edemias, onde eles agora adquirem a denominação de técnicos, porque houve uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Conasemes e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde destinou recursos para capacitar esses agentes. E hoje, mais de 200 mil funcionários dessa qualificação já estão todos capacitados. Isso vem aumentar um pouco a responsabilidade do agente comunitário, assim como dos agentes de edemias, no tocante à questão dos agravos em saúde, onde eles que eu considero essa categoria profissional como os olhos e os ouvidos do sistema de saúde. Então, são eles os primeiros, são eles a linha de frente do sistema de saúde e que vão levar todos os agravos, toda a resolutividade para as unidades básicas de saúde. Então, foi um curso de enriquecimento de saber. Eles hoje estão todos capacitados para a melhoria da qualidade de saúde do nosso município. E nada mais justo que vamos culminar com essa festa aqui, onde está envolvido município, parentes e os próprios agentes. O agente de endemias, Júnior Macedo, falou sobre a importância da capacitação. Foi muito enriquecedor fazer parte desse curso. Ele veio como um incentivo, como um estímulo a cada um dos profissionais que trabalham diretamente com as famílias. E eu acredito que todo conhecimento adquirido só vai trazer benefícios a gente, enquanto profissional, porque ganhamos uma formação técnica e também a população que ganha com os conhecimentos que a gente traz daqui adquiridos e leva até eles. O juramento foi feito pela agente comunitária de saúde, Cláudia Nietzsche. Um grau de somente ser coerida, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Eu quero contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade da humanidade. Prometo no exercício da minha profissão ser fiel na observância dos princípios da honestidade e da ética. Servir a todos por ser humano, sem qualquer restrição, jamais atacar contra a dignidade da pessoa humana. Buscar a justiça, a liberdade e a paz. Assim de hoje. Já a agente comunitária de saúde, Sheila Borges, discursou para a turma. Meus cumprimentos ao excelentíssimo vice-prefeito do município, Adelme Dantas, que veio aqui representando a prefeita Magna Rissusse, preceptora Luana Félix e doutora Ednalva Porto. Saldo todas as autoridades da mesa e outras aqui presentes. Cumprimento também o secretário de saúde, doutor Silva Romero e coordenadora de atenção básica, Jeane Dantas. Meu cumprimento especial aos nossos familiares e amigos que aqui vieram participar deste momento que representa para nós uma grande vitória. As professoras Luana e a professora Porto também discursaram. Já havia dito em outro momento a vocês, mas quero deixar registrado que vocês são agentes de saúde que já têm a competência profissional. São agentes que já têm a habilidade profissional, mas agora vocês têm a formação técnica. São técnicos em agente comunitário de saúde, técnicos em vigilância em saúde com ênfase em combate a endemias. Fiquem cientes sempre que podem contar comigo. E parabéns ao brincado, né? Parabéns pelo dia do agente, que é hoje, e parabéns pela formação. Meus parabéns! Obrigada! Sabemos que os agentes de saúde, eles são os olhos da saúde do município. São eles que entram em cada casa que há. São eles que sabem as dificuldades, são eles que sabem as fragilidades. E essa ponte, são esses olhos que nós que estamos na atenção básica, precisamos deles. Para saber os determinantes, os agravos, e em que o município vai intervir, em que o município vai poder ajudar. Estamos aqui agora com o Niedes, representando os agentes de saúde nessa formação aqui hoje. Hoje é a culminância, por assim dizer. Niedes, gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessa formação para vocês como agentes de saúde, e também o papel que vocês desempenham junto à comunidade para preservar a saúde da população. Bem, esse curso, o curso Saúde com a Gente, é um curso promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como em parceria com o Ministério da Saúde. E esse curso, ele veio somar ainda mais na nossa profissão. Por quê? Nós já éramos agentes de comunidade de saúde nível médio. A partir desse curso, nós fomos nível técnico. E ele vem aperfeiçoar algumas técnicas que a gente já utilizava. E também agregar alguns conhecimentos que antes a gente só tinha como agente de saúde. E hoje, como técnico, poderíamos dar mais assistência à nossa comunidade, dando primeiros socorros, dando assistência na questão de fazer uma triagem, se for necessário, até chegar ao posto. A ideia é fazer sempre a atenção primária para evitar que grandes agravos venham a acontecer na nossa comunidade. E caso aconteça, a gente saiba utilizar os conhecimentos que nós adquirimos para ajudar a nossa comunidade, a nossa população. A conclusão bem sucedida deste curso técnico demonstra o compromisso dos agentes de saúde e combate às endemias de Fagundes em proporcionar um atendimento de alta qualidade à comunidade. Essa iniciativa também reflete a importância da parceria entre instituições de ensino, órgãos governamentais e profissionais de saúde na melhoria dos serviços de saúde pública em nossa região. Música 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 Se inscreva no canal TV Fagundes Música 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 Música